Boa tarde, muito feliz com a presença do torcedor, isso não é nenhuma surpresa para a gente, a gente sabe que pode contar com ele em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, nunca nos deixaram na mão, a gente sabe que ficou devendo no primeiro jogo e a gente quer retribuir da melhor maneira amanhã, buscando essa classificação, se entregando desde o começo do jogo, eu tenho certeza que com o apoio deles pode acontecer essa classificação, sem eles vai ficar muito mais difícil, mas a gente está muito confiante e a preparação foi muito bem feita para esse jogo. Bom, a palavra é mais em questão de apoio mesmo, a gente sabe da importância desse jogo, acho que não precisa ficar falando a todo momento também, todos estão sabendo da importância e aproveitar o torcedor, esse clima que está sendo feito de apoio, de positividade, foi mais nesse sentido uma palavra de concentração, de apoio para fazer um grande jogo, foi mais nesse sentido. Bom, em relação aos pagamentos, hoje o time está 100% focado no jogo de amanhã e eu acho que vale a pena lembrar que desde que eu assumi o mandato em fevereiro, esse grupo ou representado por um atleta ou por todos, eu nunca fui cobrado por ninguém, muito pelo contrário, todo mundo incentivou a nova diretoria para que trabalhássemos, sabemos que estamos devendo, o que a gente tem conversado bastante com os atletas é um pouco de paciência porque a gente está trabalhando, buscando uma alternativa para que a solução apareça. E eu só tenho que enaltecer todos os atletas do Corinthians, não só aqueles que têm crédito conosco, mas em relação aos outros também pela postura, por tudo, que eles vêm se comportando de maneira muito digna, principalmente com a minha pessoa. Então isso me deixa bastante orgulhoso e sabemos da grande importância do peso do jogo de amanhã e a parte financeira não me preocupa nem um pouco que isso está em questão nesse momento. O Tite é um cara que cobre bastante isso, está sempre preparado para todas as situações, para sair ganhando, para estar empatando até o final do jogo e sair perdendo. Óbvio que a gente não gosta de falar muito nisso, mas tem que se preparar, a gente infelizmente teve um exemplo recente, ano passado contra o Atlético Mineiro, nós fizemos 2x0 em casa e no comecinho do jogo fizemos mais um gol fora de casa e mesmo assim tomamos a virada. Como você disse, tudo é possível, a gente tem que saber jogar o jogo, deixar para decidir quem tem que decidir, não é todo mundo querer dar uma de herói, cada um posicionado, a gente tem 90 minutos para ganhar o jogo de 2x0 e depois definir os pênaltis ou quem sabe fazer os 3 gols. Então acho que tem que ter paciência, óbvio que tem que estar preparado para toda a situação, mas jogar o jogo como ele tem que ser jogado, acho que isso é o mais importante. Bom, especial, eu falo, óbvio que todo torcedor apoia, né, mas eu nunca tinha havido ou jogado em um time onde o torcedor realmente ganha jogo. Eu sempre dou um exemplo de em 2011, quando nós estávamos perdendo o jogo para o Havaí no Paquembu e reta final buscando o título e com a menos a torcida empurrou tanto o time que a gente conseguiu a virada. E já não é nenhuma ladainha para a gente, a gente sabe que aqui a gente é muito forte, perdeu um jogo só e a gente conta muito com esse apoio do torcedor para conquistar essa classificação. Primeira pergunta, desculpa. Ah, sim, nos últimos anos a gente deixou isso um pouco de lado, né, foram várias conquistas, mas essa é a cara do Corinthians, não tem como negar, né, e esperamos, se for para ter sofrimento, que venha com a classificação no final e a gente possa retomar aquela confiança que nós estávamos no começo do ano, né, e possa ser um ponto de partida aí para a classificação e para quem sabe chegar nas finais. A questão do Emerson, a gente fica chateado, né, que é um cara que nos ajudou bastante e gosta desses jogos decisivos e quantos mais jogadores experientes nesse momento seria importante, né, cabe a gente conversar com ele, deixar ele tranquilo, né, e infelizmente perdemos ele para essas partidas, as próximas partidas, mas eu tenho certeza que amanhã ele vai estar aí torcendo com todo mundo, vai apoiar o Malco, que é o menino que vai entrar no lugar dele, que é para quem a gente tem que dar nosso apoio nesse momento, né, e, ah, já foram vários desafios, né, cara, já foram várias partidas importantes aqui com a camisa do Corinthians, algumas boas, outras nem tanto, mas esse é mais um, e os desafios estão aí, né, para serem superados, e espero que amanhã a gente possa fazer mais uma história bonita. Não, acredito que não, acho que eu dei uma entrevista chegando lá, né, falando que a equipe já era experiente e madura o suficiente para lidar com esse tipo de situação, de não estar enfrentando uma equipe brasileira, que quase enfrentou, que foi o Atlético Mineiro, né. A questão é que não tem que ser muito falado, a equipe dele jogou melhor que a nossa lá, no meu modo de ver, não jogou para ganhar de 2 a 0, mas foi melhor que a gente, foi mais efetiva, soube marcar pressão a nossa equipe, soube entender o jogo, o gramado, e não foi que nós menosprezamos ou esperávamos uma partida diferente, foi o que aconteceu, que eles foram melhor que a gente, e isso tem que ser valorizado, agora é a gente tentar ser melhor que eles nesse segundo jogo. O auge, para mim, ele chega quando tem conquistas, né, a gente está em maio ainda, não teve nenhuma conquista, então não tem o porquê falar em auge, e comparando equipes desse ano com a equipe de 2012, que foi campeã, isso foi muito, partiu muito mais da parte da imprensa do que nós jogadores, né. Eu acho que a equipe tem muito para crescer ainda, o Tite vem trabalhando bastante isso, e é nesses momentos também que amadurecem, numa derrota para um Palmeiras, onde a equipe estava invicta, você sair de um campeonato paulista invicto sem conquistar o título, depois perder um clássico e ver um dos maiores rivais classificar, a gente está passando por um momento de amadurecimento, é uma equipe nova, mas eu tenho certeza que tem muito para crescer, e conquistando essa classificação, a chance de crescer é muito grande. Eu queria perguntar para o presidente, o Corinthians... Vocês sabem que na Comebol não existe recurso, né, é apenedado, aí a gente tem que aceitar. Conversa, a gente já está mantendo, eu acho que conversa sempre cabe em todos os lugares, a gente está tentando convencer, convencê-los de que a pena foi, na minha visão, um pouco exagerada, pelo contexto todo da jogada, não que ele não tenha tocado na perna do atleta do São Paulo, mas a sequência da jogada, onde o atleta também pisou nele, quer dizer, o relato foi uma parte só daquilo que aconteceu. Mas, enfim, eles julgam aquilo que está na súmula e foi o que aconteceu. E a gente está conversando, eu acho muito difícil que isso se reverta, mas a gente tem que brigar até o último instante. Por que isso não ocorreu? Eu acho que, de placar, eu acho que esse foi o pior dos últimos anos, né, não que outros jogos tenham sido mais fáceis ou mais difíceis. Eu acho que tem tudo para a gente conquistar essa classificação, apesar do resultado, a equipe está muito confiante. Até pelos 15 dias que nós ficamos parados, que nós não conseguimos demonstrar em campo no Paraguai, que a preparação foi muito boa, a gente continuou focado naquilo que a gente vinha fazendo, né, e tomara que todo aquele trabalho que nós fizemos em 15 dias, com essa semana de trabalho, a gente possa colocar em campo na quarta-feira. Eu acho que pode dar muita força para a equipe reverter uma situação como essa, crescer novamente dentro da competição, já que nós começamos muito bem, né, tivemos uma pequena queda. E eu tenho certeza que essa classificação traz o torcedor para o nosso lado novamente, a confiança, a gente consegue retomar a confiança que, de repente, a gente possa ter perdido um pouquinho. Então, eu tenho certeza que com essa classificação a equipe tem muito a crescer. Obrigado.